Música Foi lançado no Palácio Iguaçu em Curitiba o programa Paraná Trifásico que vai implantar 25 mil quilômetros de redes trifásicas de energia em todas as regiões paranaenses vão ser investidos 2 bilhões e 100 milhões de reais entre 2020 e 2025 Esse programa é o maior programa da história da Copel Distribuição ele se compara ao clique rural da década de 80 que levou a luz para o interior do estado e agora ele leva a eletrificação rural para um novo patamar O programa Paraná Trifásico vai modernizar a rede de distribuição de energia rural no estado e dar mais segurança e qualidade energética no campo Essa nova fase de trifaseamento de uma ampla rede da espinha dorsal da distribuição de energia vai cooperar muito para o crescimento, porque nós estávamos travando investimentos seja na roça, no campo, na produção, frango, suínos, leite, tabaco e uma série de outros produtos intensivos de energia quanto no próprio processamento industrial A nova rede elétrica trifásica que vai ser implantada pela Copel vai fortalecer ainda mais o agronegócio paranaense Isso vai transformar a cadeia leiteira de avicultura, de piscicultura a produção da suinocultura e acima de tudo vai levar uma energia de qualidade vai garantir que essa rede não tenha queda de energia que muitas vezes acaba perdendo, morrendo frango, acaba perdendo leite e vai dar a tranquilidade para o Paraná crescer nos próximos 30 anos nessa vocação que é o agronegócio, que é um pilar da nossa economia e vai dar a tranquilidade para o paraná crescer nos próximos 30 anos e vai dar a tranquilidade para o paraná crescer nos próximos 30 anos e vai dar a tranquilidade para o paraná crescer nos próximos 30 anos e vai dar a tranquilidade para o paraná crescer nos próximos 30 anos e vai dar a tranquilidade para o paraná crescer nos próximos 30 anos Obrigado.